E vou resumir com duas palavras, Parabéns! Fala aí jovens, sim, esse vídeo nada mais é que um agradecimento. É muito comum criadores de conteúdos fazerem vídeos como esse. A diferença é que a maioria comemora a marca de um milhão de inscritos. Bom, claro que não temos milhões de inscritos ainda. Mas vemos o primeiro vídeo que foi postado anos atrás. Veja o quanto temos que comemorar. O quanto temos que comemorar. Criar um canal com um nicho tão... Criar um canal com um nicho bem pequeno. Voltado exclusivamente para dar visibilidade para a quebrada. Nos faz ver que na verdade... Nos faz ver que na verdade... Estamos crescendo bem mais rápido do que imaginamos. E esse crescimento... Nos traz um grande sentimento de agradecimento. Muita gente pergunta... Por que falar jovem? Bom, o nome fala por si só. Também sou morador de favela. E por muitas vezes... Achei que não tinha voz... Não tinha direito de falar... Ou opinar sobre algo. Então fala jovem... Não é só a minha voz... Mas também a voz de muitos jovens de periferias... Que não só merecem ser ouvidos... Na sua quebrada... Mas pelo mundo inteiro. Sendo assim... Quero agradecer... A cada mano... A cada mana... Que vem chegando... E interagindo com o nosso conteúdo. Para o simples fato de se inscrever... Em nosso canal... Não significa muita coisa. Mas para nós... Significa muito. Significa continuar... Com todo o empenho... Que temos tido para criar um conteúdo... Que abrange... A voz... Não só da minha... Mas de todas as quebradas do país. Obrigado... Jovens.